problemas na lâmina temos aqui uma lâmina delgada de uma rocha a nicóis cruzados o aspecto da rocha é este e nos chama atenção imediatamente uma série de estruturas grandes e arredondadas que nós vamos encontrar nesta lâmina aqui temos mais outra aqui temos mais outra e assim sucessivamente aqui temos uma e aqui temos uma antes de perder tempo especulando sobre a identificação desse material temos que nos dar conta que trata-se simplesmente de bolhas de ar presas na cola da lâmina então uma lâmina delgada possui duas camadas de cola uma camada de cola entre a fatia de rocha e o vidro que dá suporte à lâmina delgada e uma outra camada de cola entre a fatia de rocha e a lâmina superior que protege a fatia de rocha então nós temos duas camadas de cola nessa lâmina delgada e em uma delas provavelmente na superior geraram-se ficaram presas né algumas bolhas de ar que podem ser visualizadas então dessa maneira a nicóis cruzados o aspecto é esse né e nós não podemos perder tempo com isso às vezes as bolhas são grandes às vezes as bolhas são pequenas mas sempre muito conspicuas sempre arredondadas e frequentemente é fácil de verificar que estão nível diferente do da dos minerais nós temos que desfocar os minerais para focar a bolha o que mostra que realmente é uma bolha que está acima dos minerais está presa então na cola que está entre a lâmina de rocha e a lâmina então simplesmente bolhas de ar dentro de uma lâmina é só ignorar e continuar a trabalhar com a identificação de minerais e aí já está